Uma grande fila se formou desde a abertura da venda de pastéis, com muitas pessoas passando pelo Pavilhão São Pedro. Quem provou o pastel, aprovou. Ai, é bem gostoso, eu vim já há vários dias, mas é uma delícia o pastel daqui, não tem explicação. A 91ª edição da Festa do Padroeiro foi um evento que uniu a comunidade, com a participação de católicos e não católicos que adquiriram os produtos da festa. Além dos pastéis, diversos outros alimentos foram comercializados ao longo da programação, como o almoço italiano, a buchada, feijoada, leitão assado e o tradicional churrasco de São Pedro. Também teve a venda de comidas típicas desta época do ano e até mesmo um bingo, com a distribuição de prêmios. Superamos expectativas, né? Era segunda-feira pavilhão lotado, terça pavilhão lotado, quarta lotado. Então, realmente superamos todas as nossas expectativas. Havíamos feito 48 mil massas de pastéis, tivemos que fazer mais 6 mil para atender a adesão da população. Compramos prêmios para o bingo que achávamos que daria até hoje à noite. Ontem tivemos que correr pegar prêmios para bingo. Então, a população de São Pedro sempre solicita e participativa. O nosso muito obrigada, mais uma vez, por essa participação maravilhosa da nossa comunidade. Segundo a coordenadora da festa, Leila Zanini, mais de 500 voluntários se dedicaram à festa de São Pedro Apóstolo. O valor arrecadado com o evento ainda será divulgado. Porém, parte dessa arrecadação será destinada à reforma e ampliação do pavilhão São Pedro. Pelo que a gente vendeu, eu acho que nós demos um pontapé bem importante. Não o suficiente, mas bem importante. Agora, na quarta-feira, a gente fez o lançamento da rifa da Ação Entre Amigos de São Pedro, que está com o primeiro prêmio um carro zero quilômetro, o segundo prêmio uma moto zero quilômetro, o terceiro prêmio um kit bar, o quarto prêmio um refrigerador, frost free de duas portas, e o quinto prêmio um ar-condicionado. Essa rifa, ela vai ser sorteada no bilhete, aqui no pavilhão São Pedro, no dia 7 do 10, às 20 horas. Além das festividades, a comunidade também se engajou em uma novena, em homenagem ao padroeiro, durante 10 dias. O nosso projeto de São Pedro Apóstolo está sempre cada vez aumentando mais para realizar o sonho e também trazer sempre na nossa cidade essa experiência do amor, da alegria, e que Pedro sempre cuide a nossa vida, a nossa caminhada, que tem as chaves da porta do céu, que no dia que nós chegarmos lá, ele possa abrir as portas para a gente entrar alegre, feliz, contente no reino de Deus. José compartilha sua experiência ao participar da novena em honra a São Pedro. É celebrar com muita alegria, harmonizado com a comunidade, aquela parte importantíssima que é a figura de Pedro, está presente, está junto. Pedro veio do povo, com o povo encontrou Jesus, e nós fazemos a mesma caminhada. Junto com Pedro, nós encontramos Jesus e vivemos essa experiência de celebrar esse dia tão importante para a nossa comunidade, que é na festividade que está acontecendo, mas também aqui, no templo, na igreja, onde espiritualmente nós celebramos a alegria de ter Pedro como nosso padroeiro. Música